Aqui é a Raticidade e conte aí pra gente, o EMOP atingiu um bom número de doações pra esse carnaval que a gente passou agora? Bom dia, Laís, bom dia a todos. Realmente a gente teve um êxito, a gente pode dizer, as pessoas agora estão com o hábito de vir regularmente ao EMOP. E a gente pede que continue. Muitas vezes essas campanhas, elas são lançadas nesses períodos, Laís, pra que a gente tenha um maior número de doadores. E aí a gente sabe que anteriormente, historicamente, a gente tinha uma queda nessa época. Mas as pessoas, elas estão mais conscientes, pelo menos na nossa região, sensibilizadas, sabendo desse ato de amor, de austruísmo que a doação nos tem. A gente pode dizer que a gente teve que aumentar o número de fichas, né? Que coisa, nós ficamos felizes, nós que somos da equipe do EMOP. E assim, muitas vezes a gente se sente constrangido quando não pode atender a toda a população. Mas graças a Deus a gente conseguiu atingir a nossa meta, né? Com a ajuda da população. Isso foi importantíssimo. Menezes, e vocês conseguem precisar aí quais foram os tipos de sangue que mais foram doados durante essa semana pré-carnaval? Veja, a gente sabe que a maioria das pessoas, a gente pode dizer os mais que foram doados, porque a maioria das pessoas tem um grupo do universo dispositivo, né? A gente sabe que os raros são os negativos. Mas a gente teve muito doador negativo. Porque o que nos chamou a atenção foi que a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas de primeira vez. Isso é muito bom também. Porque é um incentivo, né? A gente sabe que o doador, que já é veterano, o nosso doador, ele já sabe do compromisso, ele já faz, ele já vem, ele sabe, no período de pico. Muitas vezes a gente vê o doador dizer, não, não gosto de vir nesse período, porque é muita gente, né? E então, ele já vem regularmente no EMOP. Mas assim, o que nos chamou a atenção é que a gente teve uma incidência de muitos doadores de primeira vez. E eu vou te dizer uma coisa, é, uma coisa que chamou a atenção quando a gente estava fazendo o levantamento é doação feminina. A mulher, ela está, digamos, compartilhando mais, agregando mais a doação de sangue. Porque antigamente existia aquele tabu. Mas a gente percebe que o público feminino, ele está chegando, está chegando. E a gente vai conseguir. Porque a gente tem um público masculino muito grande, a dores de sangue. Mas aí, a gente percebeu que o público feminino aderiu aos nossos chamados. É muito bacana, Meneza, a gente ouvir isso. Porque eu acredito que, assim como a gente, vocês também conseguem ter a sensação de que as divulgações, as campanhas estão surtindo efeito. Já que mais pessoas estão se conscientizando da importância de doar sangue, né? E foram aí procurar o EMOP pela primeira vez. Com certeza. E o nosso objetivo é esse, né? Incentivar as pessoas. Alertar as pessoas sobre essa responsabilidade social, né? Porque é importantíssimo a gente entender que é uma responsabilidade social de todo mundo. É importante a gente brincar, claro, viajar, mas com responsabilidade. Saber que eu fiz minha parte, né? O EMOCENTRO ficou qualquer ocorrência, qualquer emergência. O EMOCENTRO vai ter com que socorrer naquela primeira instância. E a gente tem que lembrar que não só esse momento. É quando a gente chama lá isso. A importância da regularidade na doação, né? Precisa de doador e sempre, todo o tempo. A gente vive em campanhas permanentes. A gente sabe que o doador tem um período, um horário de expediente. Mas a demanda da expedição que segue para os hospitais é 24 horas. E a gente até tem 32 municípios. Eles têm uma demanda muito grande. Mas, graças a Deus, nós estamos chegando lá. Queremos aproveitar a oportunidade, agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuindo, dando sangue, compartilhando. E também informando a importância. Aí, nesse momento, eu aproveito a oportunidade, não para fazer uma convocação. Porque nós estamos, graças a Deus, conseguindo atender uma quantidade. Mesmo depois do carnaval, as pessoas estão procurando, as pessoas estão doando. Isso é muito bom. Mas, hoje, Laís, eu posso te dizer que o AB negativo, que é um sangue raríssimo. E, hoje, eu não tenho uma bolsa de AB negativo na casa. A gente fez um levantamento ontem, eu acho, numa faixa de... As doações femininas, a gente sempre mandou e-mails, chamando. E, então, a gente, quando observou, viu que... E, eu acho, numa faixa de 200 pessoas doando, naquele período, a gente só encontrou uma pessoa AB negativa. Para você ver como é raro o AB negativo. Ele é mais raro do que o O negativo, né? E, então, quem for o AB negativo, que, nesse momento, está nos escutando, que já é doador, ou que, por algum motivo, esteja dentro dos critérios básicos, que pode doar, nos procure. Venha fazer sua doação, porque, no momento, eu não tenho o AB negativo. Certo que o AB negativo é um tipo de sangue que a gente pode colocar um heterogrupo. Mas isso é, se, no último caso, o ideal é a gente tomar o próprio tipo de sangue. Entendeu, Laís? Então, quem for, atenda esse apelo, vem até o EMOP, faz uma ligação, se necessário, liga para saber se tem muita gente, diz que ouviu a convocação, que a gente bota a pessoa como convocada, que tem uma prioridade maior, a gente conversa com as pessoas que, naquele momento, a gente não tem aquele grupo. e aquela pessoa, ela saiu do seu trabalho e veio fazer a colaboração de doar sangue e ajudar no estoco, viu? Os negativos, elas, é necessário. A gente sabe, quando eles começam a baixar, não tem como substituir. Os positivos é importante. Todos são importantes. Todos os grupos são importantes. Porque o ideal é o paciente tomar o seu próprio tipo de sangue. No último caso, o médico autorizando é que toma um estereogrupo, que seria outro grupo, que substitui para que o paciente não vá a óbito. Mas aí, aproveita essa oportunidade. E o Laís, espero que você reforça também. Com certeza, Menezes. Super importante aí o seu alerta, né? Já que, apesar de ser raro, é um sangue que é necessário aí para muitas pessoas. E, Menezes, eu queria que, para a gente encerrar, você reforçasse os canais de atendimento do EMOP e também onde está localizado, né? Para quem ainda não sabe onde fica o EMOP, que eu acho que todo mundo sabe aqui em Carola, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Para que as pessoas possam continuar e se empenhando nessa doação de sangue aqui no nosso EMOP. Veja, o nosso expediente é de segunda a sexta, de sete e meia, sete e trinta, até às doze horas. E de treze e trinta às dezessete horas, de segunda a sexta, né? E aí, reforçando os critérios, para quem não sabe, para quem reforçar como é importante vir com documento, é fundamental, a gente vir com documento oficial, é alimentar, se evitando alimento gorduroso. A partir de dezesseis anos, já pode ser um doador, até sessenta e nove anos. Lembrando que os de menores, é importante estar acompanhado do responsável legal, no caso do pai ou mãe. E quem tem mais de sessenta anos, ter feito uma doação antes dos sessenta. Dormir pelo menos seis horas, estar bem de saúde. Esses são alguns fundamentos, alguns critérios básicos, né? Quando chega, o peso acima de cinquenta quilos, e aí, quando chegar aqui, aí vai passar pelo triagista, para saber se realmente a doação não vai prejudicar o doador, e nem prejudicar quem vai fazer uso desses EMOP componentes. Então, é importante a gente ter um número, né? Para contato também, o 819-8494-0190, que é o nosso WhatsApp, que há qualquer dúvida, quiser fazer o agendamento. O agendamento, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório, mas se você quer fazer esse agendamento, ele vai garantir o seu atendimento. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui e dizem, não é agendamento para tal hora, mas não é por hora. A gente guarda a ficha, aquela pessoa não vai deixar ser atendida. Vamos passando quem está na vez, e aquela quando chegar, ela fica na vez e a gente passa. Perfeito. Diferenciando os convocados, né? E a gente tem um número convencional também, que é o 3719-9569, né? Esses são alguns dos critérios, o OMOP, né? Ficar aqui ao lado do Hospital São Sebastião, a referência na Avenida Oswaldo Cruz. São essas informações básicas, e espero que as pessoas compartilhem, quem está escutando nesse momento, divulguem, que é importantíssimo. A gente está sempre interligado com a população, e agradecemos a você a divulgação, que é muito importante. Com certeza. Menezes, muito obrigada, viu? Um cheiro para você. Parabéns aí pelo trabalho de todos vocês aí do OMOP. Sucesso na captação aí dos doadores, e que a gente possa, daqui a um tempo, falar, olha, o OMOP está bombando, todo mundo vindo doar, que é o que a gente espera, viu? Muito obrigada e até a próxima. Nós é que agradecemos a parceria, e até a próxima, por certeza. Ficaríamos aguardando, se Deus quiser. Amém. A gente conversou agora com Maria Menezes, que é captadora de doadores do OMOP, falando sobre como foi esse pré-carnaval, o que é que eles se organizaram, como foi o carnaval por lá, reforçando aí, mais uma vez, a necessidade da doação de sangue AB negativo, que está em falta por lá. Então, você que tem esse sangue, vá lá procurar o OMOP para ajudar, tá bom? Gente, eu dei alguns números úteis, né? E eu esqueci de dar um, que é o da Neo Energia, para a questão de falta de energia, principalmente, né, nesse período de chuva, hoje de madrugada, várias ruas do centro e de outros bairros registraram falta de energia. E para solicitar aí, né, a presença da Neo Energia, as ocorrências podem ser registradas pelo WhatsApp, no número 81-3217-6990, repetindo, 81-3217-6990, ou pela central de atendimento no número 116, tá bom? Então, é só ligar nesses números para registrar as ocorrências, principalmente aí, para quem está nos acompanhando via internet pela região metropolitana do Recife, Zona da Mata, né, que hoje a chuva deve ser bem tensa por lá. Então, registrem esses números aí para caso vocês precisem, tá? Bom, vamos para o intervalo, gente? No próximo bloco, vamos falar aí sobre as edificações.